Música Comienza el juego de la vida Bendita sea esa flor culpable de este placer, este dolor Música Quería yo sin su sabor, sin su olor, no había calor en mi vida No sería yo, pues tampoco habría arte, o sea, nada para darte Música 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 Sinto que por ti, meu amor, vivo sem ilusão, te quero Viver tudo sem erro, na verdade, amor, sincero Agora me arrepiento eu de comparar com a ti, e ao teatro Não me pidas que te olvide por tanto que quisiera, não posso Tantas vezes eu intente e comigo lute, eu depois Não me queda outro remédio que dizer que te quero Sinto que por ti, meu amor, vivo sem ilusão, te quero Viver tudo sem erro, na verdade, amor, sincero Agora me arrepiento eu de comparar com a ti, e ao teatro Não me pidas que te olvide por tanto que quisiera, não posso Tantas vezes eu intente e comigo lute, eu depois Não me queda outro remédio que dizer que te quero De punta a puta do planeta, todo se ve igual, sabe igual Me refiro a que sempre estés igual, marginal, te parece mi arte Por eso cuando me ves prefieres alejarte De lo complejo e innovador prefieres escaparte Que lo que modifica tu rutina te ilumina, te incentiva a decir Yo, yo, what's up? Quiere colapsar misión, plejeros sueltos Por toda la nación, yo me preparo para la moscada La piscera cual se habla, voy a dejar que mi mente hable Si estás listo, muéstrame tu mano en el aire Hey, soy C Hey, 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 hey Música Música Música